Moradores de Xangai recorrem a NFTs para registrar lockdown e combater censura, por Jones Ye, Hong Kong, Reuters. Os moradores de Xangai estão recorrendo à tecnologia blockchain para preservar as memórias do isolamento social aplicada já mais um mês na cidade, transformando vídeos, fotos e obras de arte sobre a situação de intoques não fungíveis, NFTs, para garantir que possam ser compartilhadas sem censura. Proibido pelo governo de saírem de casa por semanas a fio, muitos dos 25 milhões de moradores da cidade estão liberando suas frustrações do lado e desabafando sobre medidas draconianas de isolamento e dificuldade para obter alimento e compartilhando históricas como pacientes incapazes de receber tratamento médico. Isso identificou a provocação dos censores chineses que prometem ampliar o policiamento da internet chinesa e aos bate-papos em grupos do país. Enquanto algumas pessoas continuam republicando conteúdos em desafio aos censores, outras estão se voltando para o mercado NFTs, como o maior do mundo, OpenSea, onde os usuários podem enviar conteúdo e comprar ou vendê-los usando criptomoedas, atraídos em papel pelo fato de que os dados registrados do blockchain não podem ser apagados. Na segunda-feira, 3786 itens diferentes relacionados a um vídeo de seis minutos titulado A Voz de Abril, uma montagem de vozes gravadas ao longo da epidemia em Xagai, pode ser encontrada no OpenSea, juntamente com setembro de outros NFTs relacionados ao lockdown da cidade. Em 23 de abril, um usuário chinês do Twitter com identidade, Yim Fong, disse em uma publicação, a palavra divulgada, criei o vídeo Voice of April em um NFT e congelei seus metadados. Esse vídeo existirá para sempre no IPFS, referindo-se ao sistema de arquivos interplanetários, um tipo de rede distribuída. Outros conteúdos de Jangai disponíveis no OpenSea, como NFTs para venda, incluem publicações na rede social Weibo, contendo reclamações sobre as medidas de isolamento, imagens de dentro do centro de quarentena e obra de arte inspirada na vida do confinamento. Embora a China tenha proibido o comércio de criptomoedas, vê o blockchain como uma tecnologia promissora e os NFTs vêm ganhando força no país adotadas por meios de comunicações estatais até empresas de tecnologia, incluindo Ant e T-Sent. Obrigado. Obrigado. Obrigado.